Tudo bem, cara? Tudo bem, tudo bom com você? Prazer em conhecimento com você. Do mesmo jeito, sou o leitor dos seus livros. Vou só mostrar uma coisinha pra você aqui, tá? Antes de começar a nossa entrevista. Já acompanho o seu trabalho há muitos anos. Temos todos eles. Aqui eu tenho Faroestes, que é um livro raríssimo, né? Hoje em dia, pra você conseguir... Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, Faroestes. Ah, cara, eu tenho as fomes de setembro. O amor e outros objetos pontiagudos. Eu receberia as piores notícias do seu rindo, né? Tem tudo. Você tem mais vivo do que eu. Eu não tenho tudo. Eu tenho tudo. Você não vai ter que não ter? Não, é porque eu tô pra relançar. Tanto o amor e outros objetos pontiagudos, quanto o Faroestes, eu tenho o desenho de relançar. Mas eu acho que só faria sentido depois que eu lançar com o livro inédito. Como, por exemplo, como se o mundo fosse um lugar melhor? Nesse livro eu abandonei. Esse é um dos livros que eu abandonei. São 15 anos que eu não cumpriu com nada. Sim. Desde o ano. Desde eu receberia as piores notícias do seu lindos lábios. Eu não... Olá, boa noite. É o grande Pedro. Esse é o Pedro. Tudo bom? Tudo beleza. Tudo tranquilo. Tudo em paz. Prazer em ver vocês. Prazer. Então, você lançou em 2006. 2005. Ou eu receberia em 2005. É, em 2005. A única coisa que eu fiz nesse período foi relançar o invasor pela Companhia das Letras. O invasor tinha saído por uma outra editora, pela... Geração Editorial. Geração Editorial. Foi até uma edição de luxo, né, Marcel? É, é, toda cheia de frescura. Eu chamo de edição Miami. Porque ela é dourada, né? É. É uma frescurada. Um livro daquele... Daí tem o roteiro, tem umas fotos. É uma edição bonita. Muito bonita. É um cara caprichoso. Verdade. Mas aí eu só vi sentido em relançar esses livros quando publicasse algo novo. E nesses 15 anos eu vim começando abandonando o livro por várias razões. O primeiro... O primeiro porque quando eu estava escrevendo eu estava no começo do livro mas eu tinha toda a ideia completa o Beto Brandt quis transformar em uma série para HBO. Isso foi em 96, 97. E aí eu peguei e adiantei todo o argumento do livro. Eu escrevi todo o argumento do livro. E para mim perdeu o encanto. Porque eu gosto de não saber o livro que eu estou escrevendo. Eu vou escrevendo e vou descobrindo à medida que eu avanço. É a parte que me interessa. Eu estava pensando nisso hoje. Eu estava pensando exatamente nesse assunto. Eu estava pensando assim. A coisa que eu mais gosto é quando o personagem sabe algo que o leitor não sabe. Sim. Isso é um clássico... É uma estratégia narrativa clássica da literatura policial. Eu adoro quando isso acontece. O personagem sabe mais do que o leitor. Ele sabe mais do que o leitor. E naturalmente o autor sabe mais do que o leitor. É de se pensar isso também. Mas no meu caso eu estava pensando que eu fico em uma zona intermediária. Porque eu vou escrevendo e eu não entendo muito bem o que o personagem está fazendo aqui. Será? Então eu e o leitor não sabemos nada sobre aquilo. E me cabe descobrir de certa maneira. E aí quando eu fiz esse primeiro livro quando eu fiz esse argumento para mim sério para uma série com seriado na verdade perdeu o encanto do livro. Eu abandonei o livro. Municipalmente. Aí houve um segundo livro que é esse Como Se o Mundo Fosse em Bom Lugar. Esse livro correu sério o risco que foi publicado. Sim, eu pensei que ele ia sair aí pelo ano estava em 2012, né? É, não sei o ano. Você precisa checar o ano. Eu lembro que a Companhia das Letras chegou a anunciar aí. Sim. Mas é um livro também inconcluso. Inconcluso, ele não está terminado. E no meio perdeu também. Eu me lembro por quê, mas perdeu a graça. Perdeu a graça e eu não me lembro. Mas o que foi que houve? O que foi que houve especificamente? Que o fez? Perdeu a graça. Eu acho que eu demorei demais para escrever. Mais do que aquela novela deveria ter demorado porque era uma novela curta. Era uma novela relativamente curta, não era uma novela grande. E eu escrevi bastante. Tem um material muito grande sobre esse livro. E aí eu madurei, madurei. E daí então eu me envolvi em 2008, talvez, 2006, 2014. Pode ser por ano 2009, por aí. Eu me envolvi na mais ambiciosa das aventuras que eram um romance gigantesco. Ele tem hoje 380 páginas. Ele também solta só um pedaço chamado A Felicidade Gemital. A Felicidade? Não era A Felicidade Gemital. Sim. Esse livro era uma sátira. Era uma sátira. E se passava no Brasil colônia em ano indeterminado. Eu não fiz pesquisa histórica. Eu não tinha interesse em fazer pesquisa histórica. O mais importante para mim que era uma sátira. Era uma sátira de curio sexual. porque eram 3 amigos que narram as aventuras deles no período colonial do Brasil. E o que aconteceu foi o seguinte. É um livro que me tomou 6 anos de escrever. E 6 anos de escrever. Quando eu fui terminá-lo, era realmente a coisa assim, o capítulo final, eu fui releio esse material com todo cuidado. E eu percebi, eu segui. O mundo e o Brasil tinham mudado. Aquele livro não deveria ser publicado naquele momento, porque eu ia ter que dar muita explicação sobre o livro. Eu tenho certeza que pessoas iam achar o livro machista, iam achar o livro misógico. E eu acho que o livro, você não pode dar explicação sobre o livro. O livro você lê, beleza, você gosta, não gosta. Cada pessoa tem uma leitura própria, né? Exatamente. A coisa mais horrorosa que tem, quando alguém começa a perguntar para você, qual é a sua intenção com o livro? Eu já li. Deixa eu só dizer uma coisa para ti, Marçal. Eu li aquele conto inicial do amor e outros objetos pontiagudos. Sete epitáfios para uma dama branca. Ah, branca. Para uma dama branca. É. Eu li três vezes esse livro e todas as três vezes eu tenho visões diferentes sobre o conto especificamente, né? Entendeu? Quer dizer... Quer dizer, especificamente sobre ele, mas eu digo... Estou te citando um exemplo específico do conto, mas por quê? Porque ele corrobora com isso que você está dizendo, que cada pessoa, ela faz a sua própria leitura de acordo com o momento, né? Com o momento que ela está vivendo e isso, lógico, inserido dentro de um contexto social e tal. Mas é verdade isso mesmo. Agora, eu pensei, pô, como é que pode um cara profícuo, criativo, há tanto tempo sem publicar, e uma pessoa requisitada? Porque se fosse um... sei lá, tem tanta gente aí pelejando, né? Mas requisitado, o autor requisitado. Eu trabalhei muito nesse período. Pois é. Eu trabalhei, eu trabalhei forte na televisão, por exemplo, foi um período... Coincide com o período que eu fui para a televisão, né? Coincide com o período que eu fui para a televisão. Eu fui em 2008 trabalhar na televisão, estou lá há 12 anos já, né? E nesse período, nesse período, eu e o Fernando Bonassi, que é meu parceiro de escrita, a gente botou no ar umas 8 temporadas de cinema. É, muitas séries. Eu trabalho braçal, eu trabalho braçal gigantesco. E é braçal porque não tem descrição, é só objetividade, né? É roteiro de cinema. É, mas só que aquilo... Só que você escreve roteiro seis horas por dia, chega de noite, você não tem energia para dar para a literatura. Você já está exaurido, você não tem sangue para dar para a literatura. E eu sempre gostei de fazer literatura por prazer. Eu não faço por dinheiro. Eu não vivo disso, eu vivo de outra coisa, então isso me libera. Mas prever e publicar quando eu bem entendei. Não sei se eu ouvi você dizendo que isso é como se fosse uma cachaça, né? Eu já ouvi outras pessoas dizendo Não sei se eu ouvi você dizendo. Parecido, parecido, parecido. Mas aí, ok. E eu há dois anos que eu comecei essa novela que eu estou terminando agora. E por coincidência, a pandemia está me favorecendo, porque eu vou retirar, eu estou absolutamente confinado, estou sozinho em casa aqui com o meu cachuchô. Tenho todo o tempo para escrever isso. E a novela que eu planejava terminar no final do ano, eu vou terminar agora em novo. Agora eu não vou. a publicar, porque a gente não sabe o que vai acontecer e as coisas vão voltar ao mínimo de normalidade, digamos assim. Está meio complicado, né?